Oi turma, estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente ganha dinheiro, é isso aí. Reaproveitando o tecido, fazendo trabalhos que realmente vão sair, não aqueles trabalhos que vão ficar ali ó, paradinho na estante ali, paradinho e não serem vendidos, não, por quê? Porque o preço gente, o preço atrai, tá? Então nem adianta falar, o povo gosta de um precinho bem acessível, tá bom? Então eu estou ensinando para vocês, de três vídeos para cá, como você pode fazer um din-din ganhando dinheiro fácil. É isso aí, fácil não porque a gente tem trabalho, né gente? Então não é tão fácil assim, tá? Então eu já fiz o coração, o reaproveitamento de tecido, tudinho, já fiz uma coisa que sai muito, que são os kits de higiene bucal, tá? Eles saem demais, tá? Vou fazer outros materiais, aí fiz a folha com reaproveitamento de tecido, qualquer tamanho de tecido, que você pode botar um precinho ó, bem pequeno porque você vai ganhar bastante, tá? E você vai deixar feliz o seu cliente. Dessa folha que eu fiz, que está no vídeo anterior, vou deixar a foto aqui para vocês verem qual é a folha, eu fiz agora um tapete sandália, com o mesmo material que eu fiz a folha, para você ver como é que a coisa vai andando, tá? E desse material ainda, que agora eu fiz a sandália, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um porta-panela quente, para você ver, três trabalhos com um único patchwork na economia de tecido, porque é qualquer tamanho de faixa. Então, você vai ter preço bom, você vai vender rápido. A combinação de folhas, ó, tanto faz. Então serve tanto para quem já tem experiência, quanto para quem está iniciando agora. Então, vou deixar aqui a foto da folha, para quem não viu o vídeo, vou deixar aqui em cima nos cards, no final, e aqui embaixo, todas as informações direitinho, para vocês acessarem esse vídeo. E quem quiser comprar esses moldes, é só acessar aqui embaixo, tá bom? Então vamos ao que interessa, por quê? Porque está bom a beça. Bom dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, muito boa noite, para quem é da noite, ateliê Cláudio Delas se apresentando para mais um passo a passo. Bem, o vídeo anterior a esse, eu fiz esse patchwork, que era um retângulo, né? Para fazer o tapete folha. Vou deixar aqui a foto, logo a seguir do tapete folha que eu fiz. E quem quiser aprender a fazer o tapete folha, é só clicar no card aqui em cima, ou no card na tela final, que tem o passo a passo, né? Vou deixar também aqui embaixo o link. Aí, o que acontece? Desse tapete, para fazer esse tapete folha, a gente precisa de dois patchwork separados, dois retângulos. Então, eu fui e cortei esses retângulos na diagonal, fiz o tapete folha, e agora sobrou esses dois aqui. Está vendo como é que você pode economizar? Com um trabalho, você vai fazer dois trabalhos diferentes. Então, você está economizando no tecido, por quê? Porque são faixas, está vendo? De tamanhos aleatórios, tá? Que você vai cortar aí pedaços pequenos, pedaços grandes, tanto faz. Você vai reaproveitar. É um trabalho que você vai fazer rápido, porque é um sanduíche, você vai pegar o tecido principal, a manta e o forro. Fazer esse recorte e voar salviés. A teoria é essa, tá? Então, é uma coisa que vai sair muito barata. Então, você vai vender muito fácil, porque o preço vai ser lá embaixo. Por quê? Porque você vai fazer rápido, você está reaproveitando um material que você já fez o outro material, né? Então, vai sair barato para você e para quem vai comprar. E para quem vai comprar, tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no tapete folha. Vou pegar as duas partes e vou unir. Vou fazer o quê aqui? Vou fazer esse tapete aqui, que é o sandália. Está vendo? Quanta coisa você pode fazer com os meus moldes. É só você adquirir meus moldes, tá? Está aqui na descrição para vocês entrarem em contato comigo e vocês adquirirem meus cadernos de moldes. Você pode fazer uma variedade de projetos com esses moldes, tá bom? Então, eu vou emendar aqui, tá? Para a gente fazer essa sandália aqui. Pronto, gente, ó. Fiz a emenda. Abri aqui a costura e passei. Gente, o segredo desse trabalho é o ferro, tá? Porque se você não passar, isso tudo vai ficar enrugado. Aí, na hora que você colocar a manta, vai ficar um horror, tá bom? Gente, olha só. Eu vou dar o preço desse trabalho aqui para vocês com a minha calculadora. Porque eu tenho minha calculadora. Então, eu vou colocar todas as informações que eu tenho na minha calculadora e vou dar o preço que eu vou vender esse tapete aqui. Tá certo? Para quem quiser minha calculadora também, só acessar aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui agora? Gente, eu posso escolher, ó. Posso fazer ele assim. Tá vendo? Desde que ele caiba na folha. Na folha não. Desde que ele caiba aqui, ó, nesse quadrado. Ou posso fazer assim, ó. Tá? Tanto faz. O jeito que eu vou fazer, ó. Tanto faz. Tá bom? Vou decidir aqui qual é a forma e vou colocar a manta. Segura aí. Aqui, turma. Já decidi como é que eu vou fazer, ó. Vou fazer nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu vou reaproveitar esses dois pedaços aqui e vou fazer o protetor de panela. Para a gente colocar na mesa. O que vocês acham? Agora, eu não sei qual é o formato que eu vou fazer. Se eu vou fazer circular, hexagonal ou o formato de uma folha, né? Porque ela já está assim, ó. Já dá para fazer o formato de uma folha. É só cortar aqui assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer nesse sentido aqui para reaproveitar ainda esse material aqui. Então, vai ser um terceiro trabalho que eu vou fazer com uma primeira ideia. Olha quanta coisa você está reaproveitando, hein? Vou cortar aqui, então. Ó. E vou colocar a manta. Cortei, gente, ó. Cortei deixando uma beirada bem grande. Tá? Porque a gente ainda vai quiltar isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu deixei uma beirada grande. Peguei a manta. Essa aqui é a R1, gente. Mas vocês podem fazer com a R2. Tá? Mas se quiser baratear, faz com a R1. Ok? Mas a R2 facilita mais. Porque eu vou ter que usar aqui a cola temporária. Que é essa cola aqui, ó. Para fixar o forro. Tá bom? Então, se for a R2, não vai precisar de cola. Então, vou cortar aqui essa manta. Vou com o ferro e vou aderir aqui. Gente, esse lado aqui, ele é felpudo. Não tem cola. Esse lado aqui é o áspero. Então, ele tem cola. Tá bom? Então, você vai pegar o avesso do tecido e vai colocar aqui em cima. Vai vir com o ferro. Tá? O ferro para tricoline, tá, gente? Para algodão. Então, se você botar um ferro aqui muito quente, o que que acontece? Vai queimar o tecido. Por quê? Porque nós temos que esperar o ferro em cima do tecido. Então, se você botar uma potência muito alta, vai queimar o tecido. Então, você vai botar o ferro aqui e vai botar de 1 até 10. Ou de 1 até 12 e anda. Tá? É trabalho de formiguinha. Você conta e anda. Até você sentir que está bem fixo isso aqui. Não pode ficar frouxo. Tem que ficar bem preso. Tá bom? Então, eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Pronto, gente. Ó, coloquei. Ó, tá vendo? Tá preso. O que que eu vou fazer? Gente, vai necessário fazer um quilte ou uma tela C, como vocês quiserem chamar, tá? Aqui. Você pode fazer o seguinte. Você pode seguir essa linha aqui. Tá? Segue todas as minhas retas aqui, ó. Desse lado aqui. Depois segue para esse aqui. Ou você faz um caminho de bêbado aqui. Quem souber fazer, faz um caminho de bêbado. Ou você pega a régua, ó. Escolhe aqui, ó. Um canto aqui. Faz linhas aqui de 3 em 3, ou 4 em 4, ou 5 em 5 centímetros. E depois você faz, passa a máquina com ponto reto. Tem várias formas de você fixar isso aqui, tá? Eu vou fazer aqui um caminho de bêbado. Porque eu não estou afim de fazer linha. Tá? E nem adianta me pedir para ensinar caminho de bêbado que eu não sei. Tá? Eu sento na máquina, boto o tecido lá e vou treinando. Tá? Quem entende disso, já disse para vocês. É Ana Cosetino. Tá bom? É... Então, vocês têm várias formas de fazer isso aqui. Ok? Ou quem tiver, gente. Essa peça aqui, ó. Ó. Essa peça aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Ó. Essa peça aqui. Para fazer o quilte. Porque esse aqui. Serve muito para fazer quilte, tá? Então, eu tenho vídeo também. Ensinando a usar essa peça aqui. Como é que essa peça é colocada na máquina. Para vocês fazerem o quilte. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui também nos cards. Na tela final. E aqui embaixo. Tá? Como é que você faz o quilte com isso aqui. Aí, tu. Ó. Fiz o caminho de bêbado. Tá? Mas vocês podem fazer o quilte reto. Tanto faz. Tá? Desde que vocês prendam. A manta. No tecido. Tá? Gente. No fundo. Eu aconselho vocês a usarem brim ou jeans. Que são tecidos grossos. Ou qualquer outra coisa grossa. Tá? É. Eu estou usando aqui algodão cru. Mas não aconselho muito não. Tá bom? Ó. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Já cortamos aqui. Cortamos sempre um pouco maior do que o que a gente tem. Tá? Vou adesivar aqui agora. Por quê? Porque como eu falei. Isso aqui é manta R1. Não tem cola. Então, eu vou precisar usar cola para me auxiliar aqui. Tá bom? Então, ó. Agito. E, ó. Coloco. Vou virar ao contrário, ó. Do meio sempre para as pontas. E vou passar do lado de cá. Isso aqui, gente. É só um auxílio para a gente poder pregar o tecido aqui atrás. Tá vendo? Se você não tem, coloca alfinete. Tá bom? Ó. Pronto. Feito isso, gente. Vamos pegar nosso molde. Nem te falei o tamanho do meu molde, né? Ele tem, ó. 55, tá? 26, 26 e 27. 30. Tá? Mas a altura dele é 55. Querendo fazer maior. É só vocês colocarem isso aqui em cima de uma outra folha, né? E desenharem ele maior. Tá bom? Ó. Vou fazer aqui agora. Como eu já fiz o quilte. Já coloquei a manta. Já, né? Já coloquei o forro. Fiz o sanduíche. Isso aqui é chamado de sanduíche. Vou fixar isso aqui. Ó. E vou desenhar aqui em volta. Não tem problema, gente, de ser uma caneta. Tá? Você não precisa usar a canetinha que apaga. Pode usar uma caneta BIC comum. Porque não vai aparecer essa marcação. Só fazer a marcação. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? E me seguir nas redes sociais. Tô aguardando vocês lá. Lá vocês ficam sabendo tudo que eu tô postando, tá? Ó. Tá tudo aqui embaixo. Só que vocês rolarem a barra aí que vocês vão ver meu telefone, minhas páginas, whatsapp, tudo. Tá bom? Meus grupos. Pronto. O que nós vamos fazer aqui, gente? Vamos passar aqui, ó. Uma linha em cima, tá? Vamos passar uma costura em cima dessa linha aqui. Porque a gente vai precisar acertar tudo isso. Tá bom? Então vamos passar a linha aqui. Pra segurar o forro e tudo ficar direitinho. Turma, olha só. Eu coloquei tudo aqui, só que eu esqueci de colocar... Essa parte aqui da sandália, tá vendo? Tem que colocar essa parte aqui antes de colocar o forro. Como eu já fixei o forro, não tem como tirar por causa da cola, tá? Então o que eu vou fazer? Como esse tecido meu aqui, ele é fino, eu vou colocar outro tecido desse atrás. Gente, no meu caso aqui, vai encarecer um pouquinho mais. Tá? Mas eu vou fazer as contas como se fosse um tecido... Um outro tecido, tá? Em vez de botar duas vezes esse tecido aqui na minha conta, eu vou botar um tecido só. Isso é pra você ver que nada se perde. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as duas alças aqui da... Da sandália. Aí o que vai acontecer? Vai ficar marcada desse lado aqui. Se eu não quiser deixar essa marcação, eu coloco um outro forro aqui. Se eu não me incomodar com essa marcação do lado de cá... Gente... É só deixar, tá? Porque a linha vai aparecer do lado de cá quando eu fizer. Por isso que tem que fazer antes do forro, porque aí ficaria aqui na manta. Aí você colocaria essa parte aqui e tamparia, tá? Como eu esqueci que eu fui atender uma pessoa aqui, aí já viu, né? A gente perde na cabeça. Então nós vamos fazer a alça da sandália. Já tem aqui a alça. Essa alça aqui, ela serve tanto pra esse lado, quanto pra esse lado aqui. Tá? Você não precisa de duas alças. Você faz com uma alça só. Ó. Aqui você faz desse lado, aqui você inverte e faz desse. Espelha. Tá bom? Aí vai ficar a alça direitinho. Gente, aqui se eu fizer aqui colorido, não vai sobressair. Então eu vou ter que fazer essa alça aqui, ela de uma única cor. Tá? Porque o fundo já é colorido. Se eu fizer a alça colorida, aí não vai dar burro com 30. Né? Tô pensando em fazer essa alça preta, porque eu acho que ela vai realçar aqui em relação a todas as outras cores que tem aqui embaixo. Tá bom? Então, como é que a gente faz essa alça, gente? Vou usar... Gente, quem não tiver, faz sem, não tem problema nenhum. Usa a cola pano. Ó. Usa a cola pano. Recorta, tá? E você vai vir adesivar aqui com a cola pano. Por que que eu não vou fazer com a cola pano? Porque isso aqui é uma coisa que você vai botar, vai tirar, vai botar e vai tirar. A cola pano não deixa você tirar. Porque depois que você botou a cola aqui, ela mancha o tecido. Então, não tem jeito, tá? Então, eu vou fazer com papel termocolante. Tá? Vou colocar um tecido aqui e vou adesivar aqui, porque aí eu tiro e boto, tiro e boto. Tá? Então, você tem a alternativa de você recortar, colocar aqui, colocar um alfinete aqui e fazer. Você tem a alternativa de usar a cola pano. Gente, isso aqui, ó, dura muito tempo isso aqui, gente. Não dá nem pra contabilizar isso aqui no valor daqui, tá? Porque é 0,0000001 centavo que você vai usar de cola aqui. Então, nem contabiliza na hora que a gente vai fazer o preço da nossa peça, tá? Então, ou você usa cola pano, ou você usa alfinete, ou você usa o papel termocolante e ainda tem o filme, tá? Que o povo chama de papel permanente. Esse você não vai precisar fazer nenhum tipo de acabamento. Esse aqui vai precisar fazer acabamento, quanto esse aqui. Você vai precisar fazer um ponto aqui em volta, pra que não desfie. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer esse tecido aqui, adesivar esse tecido e já vou mostrar pra vocês como é que isso tudo vai ficar. Bem, já fiz aqui, ó. Gente, aqui tanto faz você fazer assim, depois faz assim. Tanto faz, gente, você cortar as duas faixas até no mesmo sentido, tá? Porque é só você virar. Bota uma pra cá e outra pra cá, tá? Pra tirar o papel, gente, você tem que dar um piquezinho aqui, bem de leve, pra cortar o papel de cima, ó. E deixar a cola, tá vendo? Aqui. Aí, aqui, gente, por isso que eu falo pra vocês que isso aqui é um bota e tira. Você tem que ver aonde que você vai colocar, tá? Por isso que eu falo pra vocês, ó, pra vocês terem noção de como é que vai ficar, né, essa tira. Apesar de que vocês podem colocar, gente, como vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou achar aqui um jeitinho aqui, ó, de colocar ela aqui que fique belezinha, ó. Não tanto pra cá, né? Porque aqui, ó, qualquer coisa, pega a sua sandália, gente, dá uma olhadinha, ó. Pé errado. Esse pé aqui, ó. Dá uma olhadinha e vê como é que tá posicionado, tá vendo? Ó, tem que ficar aqui na beiradinha, não aqui, ó. Tem que ficar aqui na beiradinha, ó. Só não vai poder passar pelo lado de fora da sandália, né? Porque aqui a gente não vai enfiar pé nenhum, né? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, o mais que puder aqui, mas não pode juntar aqui, gente, porque aqui vai vir um viés. Então, essa parte aqui, ó, não pode juntar aqui. Tem que ficar aqui pelo menos, ó, um dedo aqui, ó, de distância, tá? Pra gente poder passar depois o viés aqui, tá bom? Aí, turma, ó, coloquei. Gente, essa parte aqui não precisa ficar certa, porque nós vamos colocar alguma coisa aqui pra enfeitar, tá? Tô colocando essas flores aqui, ó, uma grande lá e duas menores aqui, ó. Fiquei aqui, ó, com um dedo aqui, um dedo aqui. Aqui também, gente, que vocês podem perceber na sandália, ela também não é muito reta, tá vendo, ó? Então, só vocês usarem a sandália que vocês têm aí em casa, como base pra vocês poderem fazer essa composição, tá? Então, é aquilo que eu falo. Se eu tivesse feito antes de colocar o forro, essa costura que eu vou colocar aqui não apareceria. Mas como eu coloquei o forro primeiro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar tudo isso aqui, tá? E vou ver como é que fica o fundo. Se houver necessidade, eu boto outro forro. Se não houver, eu não coloco, tá bom? Aqui, gente, eu vou passar um ponto de caseado aqui em volta, tá? Aqui, ó, um pontinho de caseado. Quem não tiver pontinho de caseado, pode passar um pontinho de zigue-zague ou um ponto, se sua máquina tiver, um ponto de decoração. Ou fazer à mão, você também pode fazer à mão, tá? Você chega aqui e faz o caseado aqui à mão, que é pra não desfiar esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou fazer esse pontinho de caseado aqui e vou colocar as flores. Gente, essas flores aqui eu compro em loja, tá bom? Um saquinho com cinco deve ser três reais, tá? Deve ser mais ou menos esse preço. Isso aqui você também tem que botar na conta disso aqui, tá? Tem que colocar. O que foi, meu filho? Ai, meu filho, ai, meu filho, ai. Gente, olha meu bichinho, ó, ele perdeu uma vista, olha. Aí eu tive que fazer uma cirurgia nele. Agora eu tô esperando os pontos secarem pra... Aqui, ó, deixa eu chegar aqui, ó. Aqui, gente, ó. Meu bichinho, ó. Meu bichinho perdeu uma vistinha, olha. Aí eu fiz uma cirurgia nele pra fechar, né? Porque senão fica entrando um monte de bichinhos aí, né? E ele nunca... Tá vendo que ele tá magrinho? Quem me acompanha desde o início sabe que o meu gatinho era muito gorducho. Aí agora ele tá maguinho. Que ele tá com uma infecçãozinha também urinária. Mas ele vai ficar bom. Você vai ver, ele vai ficar bom. Assim que tirar os pontos, ele vai ficar bom. Mas ele já tá bem melhor, né, filhote? Né, filhote? Sai daí, meu amor. Sai daí dessa mamãe tabaiá. Gotoso de mamãe. Né? Vão. Descendo. Ó. Coloquei. Sobressaiu, tá vendo? Mas como eu coloquei linha preta aqui embaixo, linha bege aqui, infelizmente a minha máquina puxou alguns pontos, tá vendo? Então se você preferir, coloca aqui em cima também a linha bege, que é a mesma linha que eu fiz o quilte aqui, tá? Porque na hora de você fazer o quilte, você faz com a linha bege ou você faz com a linha cinza. Por quê? Porque ela não sobressai tanto por causa de um colorido. Tá bom? Aqui eu poderia ter colocado a linha bege também, mas eu achei que ia ficar mais bonito, só que minha máquina, infelizmente, ó, tá puxando o ponto. Então se eu tivesse colocado bege, não teria, né, puxado isso aqui, poderia até ficar sem um outro forro, tá? Mas, mesmo assim, ainda tá bacana. Agora eu vou prender as flores aqui, ó, essa maior vem aqui em cima e essas duas menores aqui embaixo. Aí terminei aqui, vou acertar a sandália, tá certo? Bem, então, aqui eu coloquei, ó, a cola, a cola pano, tá? Vou deixar secar um pouquinho, porque eu preciso disso aqui bem firme pra poder costurar. Eu vou costurar aqui em volta na máquina. Quem quiser pode fazer à mão. Então, ó, se tivesse colocado a cola de silicone, também poderia. É, fixaria mais rápido, em vez da cola pano, tá? Já fiz a M, agora deixa assim mesmo, deixa com a cola pano mesmo. Aqui em volta, gente, eu posso colocar qualquer cor de viés, tá? É, mas de repente eu vou preferir colocar o preto pra combinar com aqui. Mas é aquele negócio, tudo isso aqui tem que ser feito antes de colocar o forro. Pro forro tampar esse trabalho que a gente fez aqui embaixo, tá bom? Pronto, turma, ó, costurei, pontinho reto, tá? Olha como é que ficou atrás, então, é só decidir, gente, se quer colocar outro forro ou não, tá bom? Turma, decidi, não vou colocar outro forro, tá? Aqui, ó. O que que nós vamos fazer aqui agora, gente? Nós vamos cortar daqui da linha até aqui, meio centímetro, tá? E vai dar a forma que a gente quer na sandália, ó, meio centímetro. Aqui, ó, meio centímetro. Vamos cortá-la todinha pra gente poder colocar o viés. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Quer falar comigo? Só acessar aí embaixo do meu telefone. Querer meus moldes, minha calculadora, só acessar aí embaixo, tá? Turma, já cortei, ó, meio centímetro, tá? Agora, vou colocar o viés preto. Fácil de colocar, gente, esse viés, olha. Dobra ele todo no meio, vem aqui, ó, prende, tá? Prende ele todinho, volta dele todinho. Quando chegar aqui, gente, o que que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó, começou aqui, não começou? Você vai transpassar ele pra cá, tá? Vai fazer uma dobra aqui, ó, e vai finalizar, tá bom? Esse é o tipo de acabamento a grosso modo, tá? Tem outras formas de fazer. Quem quiser, também tem o vídeo ensinando a fazer colocação de viés com acabamento aqui que ninguém vê nem onde é que tá o acabamento, tá bom? Então, vou colocar esse viés e nossa sandália vai tá prontinha pra mostrar pra vocês. E aí, turma, gostaram? Viu? Errei. Errei. Mas o erro não é um grande problema. Por quê? Porque você pode deixar ele assim. Ou você pode fazer, tanto a buraco, tanto faz, tá certo? Então, a decisão cabe a você. Tô mostrando pra vocês, gente, porque qualquer um erra. Não fica olhando esses vídeos aí que tá tudo certinho, bonitinho, que o povo não errou, não. O povo errou, sim. E quando eu erro, eu mostro mesmo e não quero nem saber. Gostaram, não gostaram? Agora, vou mandar três beijinhos agora, rapidinho. Sabe pra quem? Pra Josileire do Paraná. A Maria Aparecida de Curitiba também. Paraná. Amo o Paraná, gente. Já fui aí cinco vezes, tá? E Maria Cristina de Luziana Goiás. Beijo lindo no coração de vocês. Quer beijinho? Quer beijinho? Bota aqui embaixo que eu mando beijinho pra você. Aí do outro lado da telinha, tá certo? Então, agora, não deixe de compartilhar, se inscrever. Tô querendo você vir pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Gente, não liga não que eu tô suando, sabe por quê? Eu tô no closet do quarto fazendo essa filmagem, tá um calor invernal aqui dentro. Se eu botar o ventilador, fica aparecendo o barulho do ventilador então, minha filha. É sentir calor nele. Vamos lá. Olha como é que ficou. O que vocês acharam? Olha o verso, gente. Pra vocês me dizerem que ficou ruim. Não ficou, gente. É um erro que dá pra você passar. Mas se quiser consertar, é só botar o fogo. Tá bom? Ó, o viés preto. Gente, passa o zigue-zague. Por quê? Porque você tanto pega aqui de cima quanto aqui de baixo. Porque o ponto reto é difícil. Até mesmo pra quem tem prática, tá? Então, passa o zigue-zague que fica bonito. Tá bom? Ó, e olha, diz que não ficou bacana a minha sandália. Ficou espetáculo, não foi? Então, de uma folha, eu tô fazendo. Fiz uma folha, agora fiz uma sandália com o mesmo patchwork. E o próximo passo a passo vai ser o reaproveitamento das beiradas pra fazer o porta-panela quente pra você colocar em cima da sua missão, tá certo? Então é isso aí, gente. Quer comprar no esmalte, quer comprar na calculadora, quer falar comigo? Acesse aqui embaixo que eu tô aqui. Já é? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todo mundo. Eu fui, mas eu tô.